Jesus, teu filho, falou, só o teu povo escutou, que o teu dia chegará. Para ficar vigilante, não cochilar nenhum instante, aos olhos da fé enxergar. Hoje esse povo vislumbra, esse teu dia que chega, querido Deus Jeová. E uma pergunta intrigante, e que se faz nesse instante, é quem de pé ficará. Quem ficará de pé, quando o teu dia chegar? Quem ficará de pé, no dia do teu juízo? Quem ficará de pé, no teu nome focar? Quem ficará de pé, quando o teu dia chegar? Quem se recortará, ameaça com a mão? Quem sabe irá conhecer a rainha de Sabá E viver o mundo justo, onde a paz e a união E viver em Jesus Cristo, o Filho de Jeová Quem ficará, quem ficará, quem ficará Quem ficará de pé, quando o Teu dia chegar Quem ficará de pé, no dia do Teu juízo Quem ficará de pé, pro Teu nome enrogar Quem ficará de pé, para herdar Teu paraíso Jeová, quem ficará Jeová, quem ficará Jeová, quem ficará de pé, quando o Teu dia chegar Jeová, quem ficará Jeová, quem ficará Jeová, quem ficará de pé, quando o Teu dia chegar